Ex-BBB, Bill Araújo, mostra o tamanho de sua beleza sem camisa e esquenta o clima. Acompanhe isso aqui no canal Olha o Boy, logo após a vinheta. O ex-BBB, influenciador digital Bill Araújo, novamente agitou a internet ao compartilhar uma sequência de imagens com seus fãs e admiradores. Nas imagens postadas em suas redes sociais, o gato apareceu sem camisa à beira da piscina e seu corpo trincado chamou a atenção daqueles que pararam para ver a postagem dele. Nos comentários, os fãs e admiradores rasgaram elogios à beleza dele. O Bill é perfeito, disse um seguidor. Assim não dá, tô viciada no Bill. Disparou outra fã. Lindo e charmoso, afirmou um terceiro admirador. O que vocês acharam das fotos postadas por Bill Araújo e do corpo do gato? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor dos boys. Um abraço e até a próxima!